Meia noite no meu quarto Ela vai subir Posso passos na escada Vejo a porta Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda Você é o fogo no teu Menina veneno O mundo é pequeno Vem mais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Menina veneno O mundo é pequeno Menina veneno Vem mais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Vem a noite no meu quarto, ela vai subir Posso passos na escada, vejo a porta abrindo Um abajur cor de carne, um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo novo Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você, só dá você Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois E aí 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 E aí